Luz solar que vira energia elétrica. Os painéis fotovoltaicos são os responsáveis por essa transformação. Na casa de Diego, a tecnologia foi pensada desde o projeto da residência. Primeiramente é financeiro, a gente procura eficiência energética e durante a obra já foi previsto para ter economia de energia, na conta de energia no caso. Também aquecedores de água, para diminuir bastante o consumo energético. Gilberto é proprietário de uma empresa de instalação de painéis fotovoltaicos desde 2011. Segundo ele, qualquer imóvel pode receber a instalação. A procura pela tecnologia aumentou quase 300% nos últimos anos. Em 2016, foram aproximadamente 40 painéis instalados. Para Gilberto, a economia é a principal motivação das pessoas. As placas, depois de instaladas, vão captar a luz do sol e vai transformar essa luz em corrente elétrica. Que daí vai para um aparelho chamado inversor, que vai transformar essa corrente elétrica na mesmo tipo de corrente da energia fornecida pelo concessionário. E assim, a energia gerada vai alimentar toda a casa ou empresa do consumidor e vai ser gerado um excedente, que vai ser injetado na rede e contabilizado como crédito. Para que possa ser utilizado posteriormente. E no fim do mês, quando chega a fatura, é feita a seguinte operação. Você tem o cálculo da energia gerada, menos o cálculo da energia consumida da energia. E o resultado dessa diferença são os créditos que podem ser utilizados posteriormente para bater na conta de energia. Os painéis são conectados à rede pública de energia, o que garante uma economia considerável no fim do mês. Foi exatamente esse o motivo que fez Diego procurar o serviço. Eu pagaria em torno de 500 reais de energia ao mês, pela CEMIG, e hoje eu pago em torno, no máximo, 150. Então a gente pode calcular aí uma eficiência energética de 60 a 70% ao mês. Isso com uma residência para cinco pessoas, né? Tenho três filhos. Então são a casa de 220 metros quadrados, com quatro banheiros, quatro chuveiros, com energia aquecedor solar, que também contribui com essa eficiência energética. Além da produção de energia, as esferas de argila e as plantas no chão do telhado, melhoram inclusive o clima dentro da residência. Isso resulta na diminuição da temperatura. Também a parte de jardim em cima da laje, que reduz bastante a temperatura do ambiente. De acordo com quem entende do assunto, a adoção de ações sustentáveis garante a médio e longo prazo um planeta em boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida. Por isso, a colaboração de todos é essencial. Diego é arquiteto e faz parte deste grupo. Nos projetos que cria, propõe sempre o uso de tecnologias sustentáveis. Todo projeto hoje tem que levar em conta essa eficiência energética, a questão da sustentabilidade. Tanto de economia quanto de ecologia.